Música 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 Tá aí Gente, eu comprei bicicleta, tô apanando a rama, gente A minha irmã montou e sobrou essa peça Será que ela vai morrer, gente? Música 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 Olha o cachorro que tá comendo e isso é venenoso Conta a tirar esse vídeo, gente Você tá gostando? Eu tô rama Que tal? Tem que ficar... Arruma 200 inscritos, compartilha Então pode conseguir 200 inscritos, gente Tem que ficar 40 minutos aí por dia 40 minutos por dia pra amagrecer Quantos minutos a senhora já fez? Deixa eu ver, vamos ver aqui Um minuto? Olha o cachorro, alguém segura aí que ele tá comendo planta venenosa Quatro minutos a senhora já fez? Um minuto Mas é 20 minutos Não, é 40 Você vai dar conta? Tem que dar Não sei não Tem que parar Segura aí, ó Presta atenção Mãe andando no bicicleta Que lindona Espera aí, gente Tem que zerar Coluna reta Coluna reta Coluna reta Agora eu vou pegar os pezinhos pra pôr na perna Estou correndo Estou chegando Gente, inscreve no meu canal da Liga e gostou Meu canal é RMB Coluna reta o meu gosto de berberino Rumo a 1.200 inscritos Estou conseguindo, gente Aqui, ó Ela tem que colocar o pezinho na perna Agora vai colocar o pezinho no pé A minha mãe Ai, minha canela É dói, menina É isso? Você tá doidona? Não vou aguentar não Ai, nossa Ai, não Aqui tá virando Beijo, gente Tchau, tchau Tchau